Boa tarde, sejam bem-vindos às Conversas da Diáspora, uma iniciativa semanal da Vice-Presidência do Governo dos Açores, através da Direção Regional das Comunidades, que nos tem permitido em cada segunda-feira, neste horário, conhecer um pouco melhor cada uma das 16 casas dos Açores que funcionam atualmente em Portugal, no Brasil, nos Estados Unidos da América, no Canadá, no Uruguai e na Bermuda. Nas últimas cinco semanas já estivemos em cinco casas, por ordem cronológica, respectivamente Lisboa, Rio de Janeiro, Califórnia, Quebec e Norte de Portugal. Hoje regressamos até ao Brasil. Vamos conhecer a Casa dos Açores de São Paulo. Está sediada desde há 41 anos em Vila Carrão, um bairro com curiosidade histórica associada aos imigrantes açorianos, que é, apesar de tudo, uma gota d'água na imensa cidade de São Paulo. São Paulo, como certamente sabem, só enquanto cidade, conta cerca de 12 milhões de habitantes. Ora, isso é bastante mais do que Portugal inteiro. E é nessa grande cidade, a maior do Brasil, uma das maiores do mundo, que se encontra também aí, orgulhosamente, empenhadamente, elevada bem alto a bandeira dos Açores, na Casa dos Açores de São Paulo. Ela foi fundada a 22 de junho de 1980. é presidida desde 2009 pelo presidente Marcelo Guerra, está já no seu quinto mandato. É o primeiro dos dois convidados que teremos aqui nesta sexta conversa da diáspora. Presidente, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, doutor José Andrade, boa tarde a todos. É um grande prazer e uma grande honra estar falando com todos e participando das conversas da diáspora. Nós, aliás, temos muita consideração pelo presidente Marcelo, seja em Portugal, seja em São Paulo. No seu caso, antes de conhecermos a casa, vale a pena conhecer o presidente. É um advogado brasileiro, creio que neto de imigrantes portugueses. Ganhou uma especial ligação aos Açores por via do casamento. Fale-nos um pouco dessa aproximação à casa e à causa dos Açores em São Paulo. Primeiro, eu queria registrar que a admiração é recíproca, doutor José Andrade. Temos um estímulo pela sua pessoa. É exatamente isso que ocorreu. Eu me aproximei à Casa dos Açores pelo casamento, pela minha esposa, que era filha de açorianos de Michelenses, de São Miguel. E, por conta disso, eu comecei a participar das festas do Divino. Porque a Casa dos Açores, anualmente, promove a festa do Divino Espírito Santo. É uma festa religiosa, mas também tem a parte que é um evento externo à casa, que são as barracas típicas, danças típicas, que é feita à frente da Casa dos Açores, na Vila Carrão. E, nessa ocasião, me pediram para que eu ajudasse na festa, participasse da barraca do vinho, ficasse na caixa da barraca do vinho. Muito bem. Já que eu poderia ficar na barraca do vinho no caixa. E, por conta disso, eu comecei a me aproximar da cultura soriana, conheci algumas pessoas da diretoria, do conselho, e, por conta disso, eu fui convidado por um atual diretor, o José Luiz Arruda, irmão do Antônio Arruda, a participar do conselho. E eu participei do conselho, como advogado do conselho, depois como conselheiro, fui vice-presidente do conselho, depois o nosso presidente faleceu, eu assumi a presidência do conselho, numa época que não havia diretoria. Então, o conselho fazia o papel de diretoria executiva. Então, eu participei o final do mandato, e aí eu participei das eleições, para a diretoria executiva, tivemos êxito nas eleições, e estou lá no quinto mandato como presidente executivo, certamente adotando os Açores já no coração, apesar de não ter uma ligação sanguínea de ascendência soriana, tenho, sim, do continente, da região da guarda, mas dos Açores não, mas certamente já no coração, já tem um coração açoriano. Absolutamente, é um açoriano de coração, aliás, a fazer um excelente trabalho, como demonstra a circunstância de estar no seu 12º ano consecutivo de presidência da Casa dos Açores, com cinco eleições para cinco mandatos sucessivos. Se o nosso presidente Marcelo Guerra é açoriano de adoção, já o seu diretor cultural António Arruda é ainda açoriano de nascimento. Está também connosco aqui em direto, igualmente a partir de São Paulo. Boa tarde. Boa tarde, nosso querido diretor regional, Andrade, José Andrade, e a todos que nos acompanham, com muita alegria que a gente participa dessa conversa. E, sim, realmente, eu nasci na região da Cotanha, aqui do Cotanete, e me veio para o Brasil com nove anos, junto com a minha família, que vem em dois momentos. Primeiro vieram um irmão e uma irmã, já tínhamos aqui tios e tias, depois viemos um ano e pouco, viemos meu pai, minha mãe, e mais três irmãs, duas irmãs. Então, saí de lá com nove anos e cheguei ao Brasil com dez. Não que a viagem tenha demorado um ano, é que nós saímos em fins de novembro, eu faço aniversário dia 8 de dezembro, então fiz aniversário no trajeto. E chegamos na véspera de 1964, uma data que tem aqui uma referência importante, histórica, com a Revolução Militar. Vou pedir-lhe que tente melhorar as condições do volume do seu microfone, pelo menos aproximando-o um pouco mais da boca. O seu testemunho migratório é emblemático, é representativo um pouco dos açorianos que nos honram nessa grande cidade de São Paulo. A avaliar, aliás, pelos associados da Casa dos Açores, eles são maioritariamente provenientes da ilha de São Miguel, ao contrário do que acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro, em que são quase todos da Terceira, mas no caso de São Paulo, não apenas são maioritariamente de São Miguel, como até são especialmente da costa norte do Conselho de Ponta Delgada, da antiga zona da Bretanha, da freguesia do Pilar da Bretanha, da Ajuda da Bretanha, dos Remédios da Bretanha, e curiosamente, julgo saber que emigraram de forma massiva, por volta dos anos 40 do século passado, à conta de contratos de trabalho que tinham com uma empresa, uma fábrica de decelagem italiana, sediada em Vila Carrão. E à conta desses contratos de trabalho, várias famílias michaelenses, da região da Bretanha, transpuseram o mar e fixaram a residência em São Paulo. Essa fábrica era tão importante, creio que chegou a empregar à volta de 5 mil pessoas, quase todas elas, aliás, michaelenses, que criou, inclusive, nos arredores da própria fábrica, algumas residências para os seus trabalhadores. Aí se concentraram, portanto, à conta disso, boa parte dos açorianos que estava emigrada em São Paulo. Creio que depois, tal como aconteceu na aproximação do presidente Marcial da Casa dos Açores, foi primeiro à conta de uma festa do Divino Espírito Santo, que a comunidade começou a organizar-se, e depois, então, aí sim, deu origem à fundação formal da Casa dos Açores, não apenas para continuar com a organização anual da festa, mas também para diversificar nas suas iniciativas, a partir de 1980. Ora, eu creio que o início da Casa dos Açores, presidente Marcelo Guerra, está ainda hoje, não apenas na memória, mas também no coração de alguns dos seus sócios que, acredito, possam, em alguns casos, ainda ter testemunhado essa fase. O conjunto dos associados da Casa hoje está ainda envelhecido, pelo contrário, já é intergeracional, até com aposta nas novas gerações, como convém. Nós temos as duas situações, nós temos ainda sócios antigos, sócios açorianos, legítimos açorianos, temos descendentes já dos açorianos na Casa, e também temos pessoas que, como eu, não têm vínculo com nenhum sanguíneo com os Açores, mas participam da Casa. Nós tivemos a antiga presidente do Conselho, a Fabiana, que tem ligação italiana, né, e fez parte da diretoria, né, da executiva da Casa, na condição de presidente do Conselho. Então, nós temos essas duas situações. A Casa, ela foi fundada em 80, mas a Festa do Divino já começou em 75, né, a primeira coroação foi em 75, e é interessante que a Casa, ela se originou na garagem de um açoriano, né, na garagem do seu José Vitorino de Arruda. Ah, sim, sim, sim. E depois é que a casa foi comprado um terreno, foi começado as obras, né, e depois ela migrou para a sede que hoje é a sede da Casa dos Açores. Mas a festa iniciou-se primeiro, depois a necessidade do convívio teve uma iniciativa de um dos açorianos que cedeu a sua garagem para fazer os encontros e depois a coisa se consolidou através da construção da sede hoje da Casa dos Açores. O seu primeiro presidente em 1980 era também ele natural de São Miguel e da Bretanha, o comendador Manuel de Madeiros. Entretanto, passaram oito sucessivos presidentes, Marcelo Guerra é atualmente o nono, por cada uma dessas sucessivas gerações de dirigentes da Casa dos Açores, a festa do Divino continua a ser e ainda é o evento mais emblemático, mais representativo do vosso calendário anual. Ainda é. é a principal festa da casa, é o principal evento e ela demanda muito trabalho, né? Por conta da peculiaridade da cidade de São Paulo, você mesmo comentou, né? São 12 milhões e 300 mil habitantes na cidade de São Paulo, 46 milhões no estado de São Paulo. Por conta de tudo isso, existe uma burocracia tamanha para a realização da festa. então há necessidade de alvaraz, de autorização, de contratação de engenheiros, de polícia militar, de corpo de bombeiros, de enfermeiros, ambulâncias, então existe um preparo muito grande para a realização desta festa, o que exige um início já, quase que no início do ano. Então, agora, terminando as férias de janeiro aqui, janeiro, fevereiro, já se inicia, se começa a pensar na festa, a ir atrás das autorizações, os protocolos, né? Demanda muita energia a realização da festa. Mas isso é que é impressionante, numa cidade de 12 milhões de habitantes, a festa do Divino, promovida pela Casa dos Açores, consegue fazer parte do calendário oficial de São Paulo, tem, aliás, até a parceria da própria prefeitura e creio que chega a encerrar ao trânsito uma parte da Vila Carrão, junto à vossa sede. Que força é essa dos açorianos que se conseguem impor numa mega cidade à conta do Divino Espírito Santo? Realmente, a festa do Divino faz parte do calendário oficial da cidade de São Paulo, então é um evento oficial da prefeitura, por conta disso, nós temos um certo apoio da prefeitura de São Paulo através de um vereador que nos auxiliava na obtenção de palco, palanque, aparelhagem de som, então nós temos um apoio da prefeitura, mas realmente é um mega evento, nós fechamos dois quarteirões na frente da Casa dos Açores para o evento de rua, existe também a procissão que é feita no domingo, na missa, na Igreja Santa Marina, que demanda também uma logística muito grande, então nós temos que pegar autorização do departamento de estradas e rodagens aqui, eu chamo DSV aqui em São Paulo, então as ruas são interditadas, a procissão é grande, então tem que ter um acompanhamento do policial, vem banda também a participar do evento também, então a banda também é extensa, é um movimento bem grande que se faz para a realização da festa, mas é inacreditável como é muito bem recebido pelas pessoas da própria comunidade e dos vizinhos, pessoas que às vezes não são ligadas aos Açores, mas os dois quarteirões ficam lotados, lotados. Estima-se aliás que chega a atrair e a concentrar à volta de 20 mil pessoas. Tomando os dois dias acho que dá isso. Brasileiros, essencialmente, como é óbvio também, é verdade, portanto é uma religiosidade açoriana que se torna contagiante em São Paulo. O doutor António Arruda, diretor cultural da Casa dos Açores em São Paulo, curiosamente é também ele um estudioso e um dinamizador das festas do Divino. Gostava que nos falasse um pouco da maneira como elas são celebradas aí. Presumo que também em Maio, tal como acontece aqui nos Açores, no caso específico da festa promovida pela Casa dos Açores de São Paulo, que não é a única da cidade, mas de que maneira é que habitualmente se celebra o Divino Espírito Santo por vossa iniciativa? Bom, os ritos aqui da festa e aí é bom que se diga que a festa ela é muito mais do que a festa de rua, é o grande momento das festividades que envolvem a comunidade toda, grupos folclóricos, barracas, banda, procissão, missa, coroação, todo aquele ápice de um processo que começa agora na Páscoa. Aí começam os terços, por incrível que pareça, você lembra bem, o caro diretor regional, que aqui é tudo muito difícil, mas ainda assim os terços são realizados nas casas de famílias que são sorteadas, como lá nos Açores, durante uma semana os símbolos vão para as residências, toda a comunidade é convidada a ir rezar o terço, a moda da Bretanha, que é cantada, e isso se repete por sete semanas, vamos dizer assim, cinquenta dias orando e meditando sobre os dons do divino. A gente incluiu aqui essa conexão dessa fé que às vezes não era muito consciente dos aspectos do divino Espírito Santo e fomos trazendo a questão dos dons, o que significam, a sua importância. Isso é tudo muito bonito, porque ali você encontra os avós, os tios, os primos, as crianças, os idosos, e ao final da semana, no sábado, quando vai o último dia de permanência, você tem uma festa ali naquela casa onde os assorianos descendentes e simpatizantes fazem um congraçamento por conta dessa fé muito bonita. A folia do divino que nós temos aqui, velha geração e nova geração, com seus trajes típicos de couro vermelho, seus paramentos, e que vão agradecer as contribuições das famílias em várias cidades do interior, ao redor de São Paulo. Os assorianos se dispersaram para além da cidade. Então, a folia vai ao encontro dessas famílias, é sempre uma emoção muito grande, com choros e um regozijo, enfim, uma alegria. Eu acho que a sorianidade está muito ligada à fé ao divino e ao Espírito Santo. Então, o momento de adoração ao divino é também o momento de enaltecer a sua terra de origem, o seu sangue, as suas crenças, o seu convívio, os seus valores. É tudo muito bonito e nós fazemos aqui tudo isso à risca, mesmo morando numa cidade com 12 milhões de habitantes e com toda a dificuldade que temos. Por outro lado, no ano passado, não podendo por causa da pandemia, rezamos os textos virtualmente. Então, usamos a tecnologia para poder estarmos juntos por uma iniciativa do primeiro família que teve a reza e depois cada um foi reproduzindo isso virtualmente a cada semana e aí houve uma transformação porque, para além da nossa comunidade de Viracarrão, familiar, de repente, tínhamos pessoas outras comunidades açorianas no mundo acompanhando. E este ano? Este ano, como é que vai ser em maio, presidente Marcelo Guerra? É possível cumprir de forma adequada às circunstâncias a Festa do Divino da Casa de São Paulo? Este ano, nós estamos tentando fazer um meio termo um pouco presencial, mas vai depender muito das circunstâncias do momento, mas estamos tentando, então, é capaz que consigamos fazer a cerimônia religiosa na igreja com uma parte dos participantes e de uma parte ocupada da igreja, estamos tentando viabilizar isso, os terços também um pouco mais interativos, mas também de forma ainda remota, nós vamos tentar fazer uma mescla dessa situação por conta ainda da cidade de São Paulo estar atravessando ainda um momento muito crítico da pandemia, eu acho que o pior momento da cidade desde o início da pandemia, nós estamos passando nesse momento, então, acreditamos que não será possível realizarmos como gostaríamos de realizar, como foi nos anos anteriores, com a participação de todos, a presença de todos, a confraternização de todos, mas vamos tentar fazer dentro do possível o que nos é permitido. E precisamos todos da proteção do Divino Espírito Santo, especialmente nesta altura difícil para todos, no Brasil em geral, em São Paulo em particular, não está fácil. Outras festas que não apenas a da Casa dos Açores de São Paulo celebram também o Divino Espírito Santo nessa cidade, António Rui aparece, nos bairros de Santa Isabel e do Parque do Carmo, na Freguesia do O, no município de Mogi das Cruzes, o Divino é celebrado também com origem a Soriana noutros locais da cidade de São Paulo? É, no caso da Bela Vista, sim, Santa Isabel, sim, Mogi das Cruzes é bem anterior, mas, segundo traços de pesquisa, parece que passou pela presença a Soriana e depois foi agregando elementos da cultura brasileira. E no interior de São Paulo, Minas Gerais e pelo Brasil Maranhão, enfim, o Divino é uma das grandes festas populares do Brasil, muito forte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em quase todos os... Até no Amazonas, numa determinada tribo indígena, é comemorado o Cestejo do Espírito Santo, muito, talvez, porque houveram uma tentativa de povoamento dos açorianos lá no Acre, no Amapá, eu acho que deixaram ali um traço e os indígenas se apropriaram dessa fé e tem também lá a sua festa do Divino. E, de facto, quem entra na sede da Casa dos Açores em São Paulo encontra, inevitavelmente, e felizmente, a coroa do Divino, a bandeira do Divino Espírito Santo, a par, por exemplo, se bem me recordo, da imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres ou da imagem de Nossa Senhora de Fátima, e isso leva-nos a outras atividades, professor, presidente Marcelo, a outras atividades habitualmente desenvolvidas pela Casa dos Açores em São Paulo. Tem uma componente religiosa, mas não só, ela é também cultural em termos gerais, ela é, desde logo, social também, não é? O vosso calendário habitual, que não num tempo atípico como este, mas em condições normais, ainda mantém, por exemplo, a Semana Cultural entre outros eventos. Sim, nós mantemos a Semana Cultural, obviamente, que nós vamos ter que adaptá-la, a forma permitida atualmente, normalmente ela reúne também participantes, escolas, a comunidade toda na casa, mas este ano nós vamos ter que fazer também uma adaptação e fazê-la de forma virtual. Temos o, nós temos também a nossa tocata, temos o nosso coral, temos o nosso grupo folclórico, todos eles estão parcialmente de férias, nós estamos agora tentando ver se é possível fazer algum movimento conjunto com outras casas para tentar voltar um pouco a divulgar o folclore, dos grupos, e se de alguma forma virtual é possível se fazer isso, mas todas as casas estão realmente paradas nesse momento sem nenhuma atividade física por conta dessa situação, infelizmente que persiste aí no Brasil, especialmente na cidade de São Paulo. Portanto, felizmente mantém-se em plena atividade, tanto quanto possível, naturalmente, o grupo folclórico que também já foi fundado há cerca de quatro décadas, parece-me, é quase tão antigo como a própria instituição, e também o grupo coral Cantares do Basalto. Cantares do Basalto. Tem um nome curioso, é verdade. O que é que se consegue fazer uma Casa dos Açores com a importância que tem a de São Paulo num tempo tão atípico como este da pandemia? Já o ano passado conseguiram desenvolver algumas iniciativas que este ano, creio, vão retomar para manter, apesar de tudo, uma certa ligação aos vossos associados e acesa a chama da solidariedade em São Paulo. Sim. É, na verdade, nós temos aí um calendário que tem que se adaptar cada vez mais à questão de se trabalhar com as redes sociais, ela se coloca. De fato, o grupo Foculóquio vai fazer 40 anos agora, em 21. Nós estamos com o projeto de, através das redes sociais, recuperar o contato com as várias gerações do grupo ao longo das décadas, desde a sua fundação, para que nos vejamos uns aos outros, recordemos aqueles momentos e possamos, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, manter viva essa chama e tirar dessas pessoas como foi essa experiência de ter participado do grupo Foculórico no seu momento e na sua época. A parte cultural, de fato, a gente tem feito ao longo dos anos vários temas, envolvendo escolas, falando sobre os açores e o mar, mitos, lendas açorianas, a presença açoriana no mundo, os sete dons do divino, enfim, vários temas. E, o ano passado, por conta da pandemia, nós tivemos, fizemos um vídeo com depoimentos dos imigrantes, do seu processo de sair dos açores, a viagem, os primeiros anos aqui no Brasil, a formação da família, a sua relação com a Casa dos Açores, foi um trabalho muito bonito e que nos permitiu, vamos dizer assim, ter uma agenda que não envolvesse grande volume de pessoas. Nesse ano, provavelmente, vamos trabalhar nesse projeto de contactar os membros do grupo ao longo dessas 40 anos e trabalhar um pouco a memória e o afetivo dessa jornada, vamos dizer assim. E, apesar das limitações, pelo que percebi, doutor Marcelo Guerra, nem mesmo a pandemia consegue evitar um reencontro, tanto quanto possível, com a boa gastronomia açoriana. É verdade. Ano passado, fizemos quatro, sessões de drive-thru. Esse ano, já temos um programado agora para abril, se possível, faremos, estamos trabalhando para isso. Então, estamos mantendo atendendo a comunidade e as pessoas que acompanham o nosso trabalho e que se deliciam com a culinária açoriana. Não podemos decepcioná-los, né? Então, temos que atendê-los da melhor forma e como for permitido se fazer. E isso não funciona em tempo de transbia? Sim, as pessoas, elas entram em contato com a Casa dos Açores e solicitam normalmente o que normalmente é oferecido nos eventos, na festa, né? Então, bolo de massa, folar, linguiça, alheira, bolinho de bacalhau, doces portugueses. Então, elas entram em contato com a Casa pelo telefone ou pelo ADAP, fazem os seus pedidos, às vezes antecipam já o pagamento, às vezes pagam na retirada e num dia pré-determinado é entregue esse pedido que é feito anteriormente, mediante o pagamento, mediante já a comprovação do pagamento, as pessoas formam fila de carros na frente da casa, pagam, retiram, ou as que moram próximas vão pessoalmente a pé na casa e retiram as mercadorias e assim a gente consegue atender a necessidade da comunidade e das pessoas que acompanham o nosso trabalho e que adoram a culinária açoriana. Mesmo que não sejam açorianos ou sequer descendentes açorianos. Sim, tem pessoas que não são açorianos, não são descendentes, mas que gostam muito, principalmente, aquele pão bonito eles chamam, né? Que é a nossa massa subada, por exemplo. Adoro aquele pão, adoro aquele pão dos açores, ao contrário daquele pão dos açores. Então, vamos lá, vamos atender a demanda da comunidade. Muito bem. António Arruda, quando isso terminar, e nós esperamos todos que seja o mais breve possível, o que está previsto é a Casa dos Açores retomar o seu calendário normal, a sua atividade intensa do ponto de vista cultural? Sem dúvida. Sem dúvida. Acontece que eu acho que as coisas não serão mais as mesmas, né? Eu acho que a maneira de fazer as coisas está sendo transformada e é bom que seja, porque nós não imaginávamos em vender produtos de culinária açoriana pela internet, né? E ter, é possível e funciona muito bem. Acho que nós temos que transformar as coisas, rever os procedimentos e as estratégias de fazer cultura, né? Talvez usar mais as redes sociais, né? Eu acho que algumas outras casas dos açores já estão trabalhando nessa linha com muito sucesso, porque o valor de se fazer alguma coisa pelas redes sociais é que aquilo está ali. Então, não precisa estar presente naquele momento, né? Você pode ver amanhã, depois daqui a um mês e não sei o quê. Ao cabo de seis meses você tem 10, 20, 30 mil pessoas que transitaram por ali e compartilharam do nosso trabalho e do nosso esforço. Então, haverá mudança, sem dúvida. E nessa perspectiva, mesmo para terminarmos, porque já estamos a atingir meia hora de conversa, o tempo voa quando a conversa é agradável, como é que vê, professor, presidente Marcelo Guerra, como é que vê o futuro próximo da Casa dos Açores e mesmo a prazo? Uma Casa dos Açores com as características dessa de São Paulo numa cidade tão grande, tão especial quanto a vossa, que futuro é que lhe está reservado para continuar a afirmar a identidade açoriana por essas paragens? Algumas Casas realmente estão passando por dificuldades, já estavam passando por dificuldades e agora mais ainda enquanto sim dificuldades, não é o nosso caso, mas existem Casas nessa situação. Então, existe uma ideia de se representar de uma única forma todas as Casas, o que eu acho que isso não vai funcionar. Eu acho que cada Casa tem a sua peculiaridade, cada região tem a sua peculiaridade, eu acho que seria um desperdício muito grande, cultural, abrir mão de tantas informações, tanta cultura, para colocar tudo numa única Casa. Então, eu vejo que esse movimento, apesar de ter uma corrente que insiste num movimento único, eu acho que esse movimento não deve prosperar. Eu acho que as Casas deverão ser dentro das suas possibilidades mantidas, cada uma dentro da sua regionalidade, defendendo e apresentando a sua cultura regional. Então, eu acredito que a Casa dos Açores de São Paulo seguirá esta linha de permanecer divulgando a cultura açoriana. Obviamente, terão desafios pela frente, tanto na questão de desenvolvimento das atividades, porque cada vez fica cada vez mais complicado, burocrático, exercemos a divulgação da cultura, em especial a Festa do Divino, mas não temos, obviamente, interesse de forma alguma de abandoná-la. Nós vamos, apesar da burocracia, insistimos anualmente em ultrapassar todas as burocracias existentes. Então, a ideia nossa é de manter, obviamente, a tradição e esperar que as pessoas mais jovens possam se aproximar mais à Casa dos Açores, participando, ajudando, apoiando, divulgando, se interessando, porque nós temos que também preparar novos sucessores para a Casa, e nada mais justo do que as pessoas começarem jovens a participar dos eventos e da cultura e certamente vão se apaixonar como eu me apaixonei e vão aderir à participação já dentro de uma estrutura oficial da Casa. Afinal, há uma forma paulista de ser açoriano. E nós, com essa mensagem de confiança no futuro, teremos que terminar infelizmente a nossa conversa. Foi um gosto. Muito obrigado pela vossa participação. Obrigado também a todos quantos nos foram acompanhando, inclusive com as suas mensagens de diferentes países do mundo e com enorme cumplicidade da Soriana. Obrigado àqueles que certamente farão visualizações porque esta nossa conversa fica disponível na página oficial do Facebook da Direção Regional das Comunidades. Obrigado à equipa de comunicação da Direção Regional das Comunidades na pessoa da doutora Sofia Silva que o conduziu tecnicamente esta nossa emissão. Vamos retomar as nossas conversas da diáspora com mais uma Casa dos Açores a da Bahia em Salvador continuaremos no Brasil na próxima segunda-feira e entretanto como habitualmente encerraremos com a mensagem oficial do senhor vice-presidente do governo dos Açores o doutor Arturo Lima. Boa tarde a todos e haja saúde. Boa tarde. Um bem haja a todos os presidentes das 16 casas dos Açores que com esforço arroz e dedicação promovem os Açores nos quatro cantos do mundo. A iniciativa Conversas com a Diáspora promovida pela vice-presidência do governo regional dos Açores é uma oportunidade para estreitarmos ligações neste tempo atípico de pandemia dando visibilidade às nossas casas dos Açores. Parceiros inestimáveis da região na defesa e promoção dos entretes do arquipélago. Deixo-vos por isso uma mensagem de apreço pelo trabalho que diariamente realizam em prol das nossas comunidades imigrantes seja no apoio à integração dos nossos conterrâneos nas terras de destino seja também na preservação e divulgação do património e cultura açorianos. Os Açores não são apenas novilhas. Os Açores são o estado de alma sentido pelos residentes e pelos imigrantes que com saudade não esquecem o seu berço de Natal. Espero que esta pandemia passe rapidamente para que possamos estar todos reunidos novamente para que todos possamos estar juntos e seja apenas um até breve. Bom trabalho a todos. tchau. Tchau.